Bem vindos, aqui é o David do canal Neon Games e hoje eu vou estar levando o Xbox ao limite rodando Doom 3 em 720p, um game que foi concebido para estar rodando em 480p, vamos aumentar a resolução dele aí e forçar o Xbox indo no limite mesmo, já que esse game é um dos mais bonitos do console, então vamos deixar ele ainda mais bonito, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer aos grupos parceiros do Facebook, esses grupos que estão aparecendo na tela agora, é os grupos que eu sempre estou anunciando meus consoles à venda, consoles como esse, Xbox que eu estou mostrando aqui agora, que vai estar aí na venda lá, sempre tive um ótimo suporte nesses grupos, então não deixe de conferir, se você nunca viu um desses grupos, procura no Face que tem uma galera bem bacana que frequenta lá, tá bom? Então voltando aqui ao vídeo, aqui a tela que eu sempre deixo nos meus Xbox, eu não vou estar comentando hoje sobre isso, ele também nem está pronto, que esse aqui é um Xbox de 2TB que eu estou montando, então vai ter aqui a aba de 720p para os games em alta resolução, mas como não tem ainda, eu vou ter que vir aqui no Settings, Gerenciador de Arquivos, vou lá na pasta que está o jogo, cadê o Doom 3, aqui o Doom 3, vamos achar o executável, esse aqui é o executável original, o default, XBE ali, esse é o executável original do Xbox, ele é um pouco diferente do PC, que o PC é EXE, o Xbox é XBE, esse aqui é o modificado, que ele está com o executável modificado para rodar em 720p, tá bom? E vamos abrir ele aqui, por ser uma modificação via Hexedit, ele não está, não é perfeito, você força o programa, que no caso é o game, a funcionar de forma diferente, então você pode ver ali que o vídeo, no Doom em específico, os vídeos FMV, vai ficar rodando na resolução original, que é de 640x480, no canto esquerdo superior da tela, é só os vídeos, nesse caso, tem alguns games que será o vídeo igual ao Doom, tem alguns games que o HUD fica travado naquela posição, tá bom? E tem games que escala perfeito 100%, no caso do Doom é somente os vídeos, e é somente os vídeos FMV, porque os vídeos que renderizam em 3D mesmo pela Engine, ele roda perfeito, fica em 1280x720, tá bom? Pode ver ali que o menu está perfeito, ó, vamos começar aqui, ali, ah, eu lembro quando esse game estava para ser lançado, em 2004, e vazou um alpha dele no final de 2003 para o PC, e tinha esse alpha, foi até difícil de conseguir na época, e era um pouco diferente, não sei se alguém chegou a jogar esse alpha, ele tinha alguns inimigos diferentes, tinha algumas cenas diferentes, que foi depois retirada na versão final. Mas esse game, cara, ele junto com o Half-Life, com o Far Cry, depois com o Ridic, que foi o carro-chefe em termos de gráfico da época, né? O Half-Life ainda foi além, teve a física também, que foi um chamariz na época, além dos seus gráficos, e o mais bacana é você ver um console, como Xbox, recebendo port desses games, então, no caso do Doom 3, ele recebeu o port, não é um port perfeito, porque teve algum, teve alguns cortes, né? Porque o Xbox, ele tem 64 MB de memória apenas, e para caber, os mapas tiveram que ser cortado, aqui, ali, não todos os mapas, mas alguns, para caber, ali, na memória do Xbox. Mas, ainda assim, ficou um port bem decente, e só de pensar que o Xbox era para ter, de fato, 128 MB, poxa, teríamos aí a geração HD antecipada, em 4, 5 anos, né? Se ele tivesse realmente sido lançado com 128 MB. Mas, a Microsoft, aí, para enxugar gastos, enxugar custo, ainda não deixar o console mais caro que já estava, resolveu cortar mesmo, porque os concorrentes da época, Play 2, Gamecube, o Dreamcast tinha morrido já nessa época, eles eram mais fracos, então, não tinha necessidade, né? Mas, aí, você vê como, o quão poderoso era esse console para a época, né? Quão potente ele era. Eu acho que, ele e o Neo Geo, o Neo Geo, talvez, em primeiro lugar, e ele, em segundo, são os consoles mais potentes em sua época, o Neo Geo ainda usa algumas gambiarra, né? Ele tem ali os seus chips nos cartuchos, que ajuda a dar uma potência extra para o console, mas o Xbox não tem nada, é tudo nativo mesmo, e ainda era para ter sido mais potente, os slots de memória estão lá, na placa, tem 1.0 a 1.5, os slots vagos estão lá, só não tem memória. Mas, é justamente por isso que a gente consegue estar aumentando a memória do Xbox aí, porque os slots ficaram lá, eles cortaram de última hora, a placa já estava desenhada, então, os slots ficaram lá. Mas, então, vamos ver aqui, é... pode ver que ele escala perfeito, rodando esse game, poxa, que é de... essa versão do Xbox é de 2005, e... foi um dos últimos games da Xbox a ser lançado, pode ver que ele abusa de shaders, tem luz dinâmica, tem partículas, igual aqui, e... ainda assim, se você consegue rodar em 720p no Xbox, rapaz, isso é... chega a ser incrível. Mesmo que, é claro, tem muitos games como esse aqui, vai sofrer um hit na performance ali, coisa de 20% a 15% de hit nesse caso aqui, mas, ainda assim, é completamente jogável. O V5 desse game é desligado, tem alguns games, aliás, alguns não, a maioria dos games da Xbox, de console em geral, pelo menos, dessa geração, eles são desligados, então, você vai perceber ali, um probleminha aqui e ali, na atualização da tela, mas, nada demais. Quem tá acostumado a jogar em PC com placa de vídeo fraca, vai se familiarizar com isso. Mas, olha só a qualidade de imagem. Você pega vários games aí, que rodam em 480p, que conseguem forçar 720p, games que... tem games que nem em 480p rodam, rodam em 480i, é... imagem interlaçada, não é nem progressiva. Você consegue modificar ele pra rodar, não só em modo progressivo, como numa resolução bem maior. E em widescreen. Tem game que não é widescreen, vai tá rodando no formato 4x3. Então, eu não sei se o Doom era, o Doom acho que não, o Doom tem suporte para widescreen, eu acho. Porque é um dos últimos games lançados, deve ter suporte. Mas, ainda assim, você consegue rodar ele numa resolução bem maior. Fica bem mais prazeroso de ver, né? Porque, hoje em dia, a maioria do pessoal joga em HDTV. Então, você vai jogar isso aqui na sua bela TV, de 50 polegadas ou mais, e não vai ficar aquela imagem toda serrilhada e feia. Não, tá aqui, ó, rodando em RGB, porque é HDMI, RGB e em 720p. É uma imagem bem bonita. Porque, eu adoro tubos, eu tenho vários tubos aqui, tem monitores, eu tenho TV, e eu não dispenso tubo. Porém, pra quinta geração de console e pra baixo. Sexta geração de console e pra cima, que começa a ter progressivo scan, começa a rodar em 480p ou 720p igual a Xbox. É a HDTV. Aí, eu não dispenso a HDTV, widescreen. Tem como forçar o widescreen nesses consoles. E, no caso da Xbox, dá pra forçar a resolução maior. Pô, não tem por que você ficar preso no tubo ali. Tem várias opções de melhorar a imagem hoje em dia, igual eu que eu tô usando aqui, o M Classic, que eu vou fazer um vídeo futuramente. O Dongo HDMI, também, pra ter uma imagem bem melhor aí. Então, tem várias opções hoje em dia, de você estar melhorando. A imagem do console rodar com uma qualidade excelente em HDTV, né. Então, tubo é legal, mas depende da geração que você usa. Mas, é claro, isso é uma opinião pessoal também. Então, olha só, dá pra ver um pouco da performance aqui. Eu acho que ele deve estar rodando aí, na casa de uns 20... 22, 23 fps, talvez. É claro que, pra quem tá acostumado com a geração atual, vai achar isso aí muito baixo. Mas, tem que lembrar que, antes dessa geração de agora, que inclusive tem bastante game também, abaixo de 30 fps aí. Ainda assim, era mais comum antigamente, na sexta, na sétima geração, tem game que capengava ali nos 20 fps. Mas, é jogável, é bem jogável. Lembrando que, pra rodar o game, nessa resolução bem maior aí, precisa o Xbox estar modificado com mais 4 módulos de memória, totalizando aí os 128 MB, e também precisa ter uma BIOS compatível, pra você estar instalando isso. Precisa o game estar modificado, não é só ter os 128 MB funcionando e colocar o game lá e achar que vai funcionar, porque não vai. O game, você tem que ter o arquivo modificado. A maioria desses arquivos, foi eu que modifiquei, eu participo aí de uma comunidade na internet que a gente modifica, mas, a maioria fui eu, modéstia à parte, fui eu que modifiquei. Eu tive mais interesse, porque eu adoro o Xbox. Então, foi eu que fui modificando aí, a maioria. Então, dá pra ver aqui, vamos seguir se essa cachorro-aranha de metal, sei lá o que é isso. Esse game é muito bonito. Cara, ele é pra um game de 2005. Ele parece game de Xbox 360, né? Rodando assim. É claro que a textura é mais baixa e tal, mas, ainda assim, é um game muito bonito. Ó, dá pra ver a performance aí. Dá pra você ver, ó, que ele sofre hit na performance, mas ainda é algo acertável. Roda bem, assim, bem a ponto de ser jogável. Já a expansão dele, a expansão dele já não dá, não. A expansão dele, eu vou dizer aí que sofre aí um 50% de perca de de performance, então, não dá. Não dá, ele fica travando, vai, roda bem lento. Deve rodar uns 10 FPS, 10, 15 FPS. É bem pouco mesmo. Mas, o Doom 3 roda de boa. Dá pra jogar tranquilamente, do início ao final. Ok, pegue o seu gear. Pegue o seu gear. Vamos lá. Agora vai começar o jogo mesmo. Olha só, ele é busa de luz dinâmica, olha. Excelente. Boa signal. Ele e o Far Cry. Acho que é um dos primeiros games da época que utilizava isso, assim. Você vai perceber alguns bugs, às vezes, igual aqui, ó, na fumaça, ó. Tem um bugzinho ali, ó. Acho que no Doom é só na fumaça que tem esse bug. Alguns games aí tem algum bugzinho aqui, ó, ali. Igual no Far Cry tem bug na água. Mas, é coisa pequena, dá pra ignorar. Vamos lá. Vamos achar o japonês lá. O japonês tá lá na frente. Ó, quando tem a fumaça, não sei se essa fumaça não é volumétrica, não, acho. Não, não. Mas, quando tem muita coisa na tela, ele sofre um hit maior de performance. É bem normal. A fumaça também dá uma pesada. Mas, ainda assim, perfeitamente jogável, né? Lembrando que eu eu já preparo e vendo o console desse jeito, já adaptado, com com 128 MB, com HD já tudo pronto. É só chegar e jogar. Até o HDMI, o Dongo HDMI eu faço. Só que o Dongo HDMI geralmente é por encomenda, tá? E se você quiser tá melhorando a imagem aí dos seus games que usam cabo HDMI, principalmente sexta e sétima geração, eu conselho o M Classic, que eu vou fazer um vídeo mais pra frente, acho que eu já comentei. Ó o japonês. Não, por favor, você deve deixar eu tirar essa comunicação. Eles têm um belo teu sotaque. eu não sei o que eu já vi. Você não pode entender qualquer coisa. Agora vai dar pra perceber aí uma... aí dá pra perceber melhor a performance que vai começar a galera do mal chegar. Foi nesse game que o o John Romero saiu, né? Se eu não me engano. tem certeza, mas acho que foi. Cadê a pessoa ali? Vamos lá. Japinha vai ficar do mal. E assim, Pô, tem gente que não curte esse game, eu não sei como, cara, esse game é show, ele é bem diferente dos outros Dooms, é até uma pegada totalmente diferente, podia ter sido outro nome até, ou um spin-off, não sei, mas, pô, ele é muito bom, pra quem curte terror e FPS, Esse lance da lanterna e da pistola não segurar ao mesmo tempo, eu não vejo nenhum problema, eu acho que ele dá, que ele suspense a mais, mas tem muita gente também que não curte, né, ainda bem que no PC tem mod, dá pra você usar o mod aí, que fica a lanterna na pistola, mas no Xbox não tem, não. Eu tentei upar a tradução desse game, mas eu não consegui, porque ele tá, ele tá compactado, num formato diferente pra Xbox, então eu não consegui abrir, compactar novamente, fazer funcionar, mas eu ainda vou continuar mexendo nisso. E aí Opa 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 E aí Opa E aí E aí Vamos lá E aí Mesmo quando tem inimigos na tela, dá pra ver a performance ainda, fica show né, totalmente jogável. Dá pra zerar, eu vou fazer mais vídeos futuramente de outros games, igual eu tenho um vídeo já do Black aqui no canal, mas ele não tá uma qualidade muito boa, é um vídeo antigo que eu tinha feito no outro canal, aí eu passei pra cá e perdeu a qualidade na hora que eu fiz o download, então vou fazer um vídeo novo agora, comentado também, Black funciona perfeito, eu acho que eu não sofri hit algum, pelo menos até a parte que eu joguei, fica lindo demais cara, muito bonito mesmo, e ele escala perfeito também, não tem tipo esse probleminha do vídeo assim, renderizando, ou um bugzinho ali ó, aqui ó ali, ele não tem nada, ele roda perfeito, e também é outro game que é um dos mais bonitos né, tem pro console. A maioria jogou Black aí, pro Play 2, mas a versão da Xbox é ainda melhor. Se encontrar o controle, vai, vai, deixa isso pra outro vídeo. Aura! Cadê o bichão? Vem nessa porta Olha lá, o bugzinho da farmácia que eu falei Tchau Mas a água totalmente aceitável Porque como eu disse, não é nada oficial O game é forçado a rodar assim Então Um bug ou outro Às vezes pode ter Deixa eu ter um zumbi aqui Ah, filha da mãe Essa pistolinha aqui Não rende Ah não, de novo Ah, tá de sacanagem Ah não Caramba Ah, vou morrer Que caramba, viu Cara, eu jogo Jogo game, acho que já tem uns 30 anos aí Desde a infância, então bota aí uns 30 anos Ah, eu nunca fui bom Ó, eu nunca Nunca Tem um game assim que eu falo Nossa, esse game eu destruo Eu sou bom pra caramba Não Nunca fui um jogador muito bom Olha aí Ó, eu usei tudo e ainda não encheu Mas esse game aqui eu zerei Cheguei no final dele Nele, eu expandi todos os duns Eu zerei Ah não, de novo É que essa pistolinha aqui também Não rende, olha Já tá acabando Acabou Ih, caramba Ih, caramba Ih, caramba Ih, eu tô precisando Pegar munição Nossa, tinha munição Não vi Agora fala aí Não é bem melhor jogar um game assim Aí no conforto do seu sofá Numa baita tela Rodando bem bonito assim Porque Ficar com cabo a ver Numa TV de tubo Nada contra tubo Igual eu falei Eu adoro tubo Eu tenho vários aqui Mas Tem que saber Quando e como usar Nossa, caramba É um game muito bonito, né Muito bonito mesmo Bem, eu acho que eu vou ficar por aí Então Já deu pra ter uma Uma real noção De como que é o Que é a performance Como que o game roda Já falei pra caramba também Beleza? Gostou do vídeo aí? Deixe o seu like Não se esqueça de se inscrever Futuramente eu vou estar fazendo mais vídeos do tipo E entre outros tipos de vídeo também Um abraço Valeu Falou